Pra que mentir pro meu olhar Que desta vez vai me deixar Que já não sou o que te prende aqui Que em meu lugar alguém te faz feliz Não faz comigo assim Eu sei que errei buscando alguém Mas esse amor não me fez bem Se me deixar não leve o seu amor Vou esperar você eternamente aqui Pra sempre em mim Pra sempre em mim Sei que existem mil estrelas nesse céu azul E nenhuma igual eu e você Porque nada neste mundo tem a mesma luz E essa paz do nosso amor no amanhecer Pra que mentir pro meu olhar Que desta vez vai me deixar Que já não sou o que te prende aqui Que em meu lugar alguém te faz feliz Não faz comigo assim Eu sei que errei buscando alguém Mas esse amor não me fez bem Se me deixar não leve o seu amor Vou esperar você eternamente aqui Pra sempre em mim 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 Conta a verdade Se tem saudade Pra que o mistério Se ligar Com uma porra Fala sério Diz que tudo não Passou de brincadeira Diz pra mim se foi de coração E que disse aquelas coisas Todas daquela maneira Mas no fundo não teve intenção Não, não Não dá mais vontade nem de respirar Não, quanto mais de abrir os olhos pra acordar Não, se lembra quantas vezes rimos juntos Ou discutimos por milhões de assuntos Das vezes que brigamos sem saber porquê Brigas de amor Tentando evitar só fez acontecer O que tá rolando Conta a verdade Conta a verdade Se ainda tem saudade Pra que o mistério Para com esse mistério Uma, 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 uma boa Fala sério Conta a verdade Conta a verdade Se tem saudade Se ainda tem saudade Pra que o mistério Para com esse mistério Se ligar Uma, uma, uma boa Fala sério Fala sério Canta aquela música Eu te proponho Diz que foi pra mim Que você fez Ou você me deixa viajar Pra sempre nesse sonho Ou então me mata de uma vez Não, não, não dá mais vontade nem de respirar Não, quanto mais de abrir os olhos pra acordar Não, se lembra quantas vezes rimos juntos Ao discutimos por milhões de assuntos Das vezes que brigamos sem saber porquê Brigas de amor Tentando evitar Só fez acontecer O que tá rolando Conta a verdade Conta a verdade Se ainda tem saudade Pra que o mistério Para com esse mistério Uma, 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 uma Fala sério Conta a verdade Se ainda tem saudade Para que o mistério Para com esse mistério Para com esse mistério Uma, 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 uma Fala sério Conta a verdade Conta a verdade Se ainda tem saudade Para que o mistério Para com esse mistério Para com esse mistério Uma, 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 uma Fala sério Conta a verdade Conta a verdade Se ainda tem saudade Para que o mistério Para com esse mistério Se ligar Uma, 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 uma Fala sério 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 Xa-na-na, xa-na-na-na-na-na Xa-na-na, xa-na-na-na-na-na Te encontrar, eu não me esperava mais Te perdi, nem sei quanto tempo faz Com você apareceu, tinha mesmo tanto pra te dizer Te contar, as histórias que passei De você, tantas vezes me lembrei O destino é mesmo assim, te levou e trouxe de volta pra mim Tanto tempo já passou e aquele seu olhar não mudou Ainda sabe me prender, seu amor não deu mais pra esquecer Quero te amar como nunca amei E te beijar como nunca beijei Pra que negar essa nossa paixão Se está escrito no meu coração Que eu nasci só pra te amar Tanto tempo já passou E aquele seu olhar não mudou Ainda sabe me prender Seu amor não deu mais pra esquecer Quero te amar como nunca amei E te beijar como nunca beijei Pra que negar essa nossa paixão Se está escrito no meu coração Quero te amar como nunca amei E te beijar como nunca beijei Pra que negar essa nossa paixão Se está escrito no meu coração Que eu nasci só pra te amar Shalalalalala 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 Quero acabar com essa dúvida do meu sentimento Por que será que você não sai do meu pensamento? Quando eu te vejo fico leve feito folha ao vento Um arrepio na pele e um fogo por dentro É um desejo que faz meu coração disparar Acendem mil estrelas dentro do meu olhar É sempre assim, não muda É uma coisa estranha que eu nunca senti O amor e a paixão jogando flechas em mim Nem mais uma dúvida Descobri que a minha outra metade é você Quero te dizer te amo Te amo Tá na cara que eu te quero já não dá pra esconder Preciso de você Te amo Te amo Como eu poderia um dia imaginar De repente eu fosse me apaixonar Era o começo de um amor sem fim Querto de você não vejo mais ninguém Quero esse teu beijo que me faz tão bem O meu coração vive dizendo assim I love you Só eu sei como eu te amo Te amo tanto assim É um desejo que faz meu coração disparar Acendem mil estrelas dentro do meu olhar É sempre assim, não muda É uma coisa estranha que eu nunca senti O amor e a paixão jogando flechas em mim Nem mais uma dúvida Descobri que a minha outra metade é você Quero te dizer te amo Te amo Tá na cara que eu te quero já não dá pra esconder Preciso de você Te amo Te amo Como eu poderia um dia imaginar De repente eu fosse me apaixonar Era o começo de um amor sem fim Perto de você não vejo mais ninguém Quero esse teu beijo que me faz tão bem O meu coração vive dizendo assim I love you Só eu sei como eu te amo Te amo tanto assim Só eu sei como eu te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Veja só você Veja só, veja só, veja só você O que foi que eu fiz Mudei minha vida Desfiz o meu mundo Pra te fazer feliz Tava bom demais Tava bom demais Demais pra ser verdade Quando de repente Quando de repente O amor deixou a gente Só ficou saudade No meu coração Tanto amor Tava bom demais Tava bom demais Sem você pra amar Apaixonado vou seguir meu caminho Eu vou, na esperança de te ver do meu lado Quem nessa vida não chorou, não sofreu de amor Será que amar alguém como eu te amo é pecado? Eu vou, na esperança de te ver do meu lado Quem nessa vida não chorou, não sofreu de amor Será que amar alguém como eu te amo é pecado? Veja só você Veja só, veja só você O que foi que eu fiz Mudei minha vida Desfiz o meu mundo Pra te fazer feliz Tava bom demais Tava bom demais Mas pra ser verdade Quando de repente O amor deixou a gente Só ficou saudade No meu coração Tanto amor Pra dar Sem ninguém aqui Sem você pra amar Apaixonado vou seguir meu caminho Eu vou, na esperança de te ver do meu lado Quem nessa vida não chorou, não sofreu de amor Será que amar alguém como eu te amo é pecado? Apaixonado vou, na esperança de te ver do meu lado Quem nessa vida não chorou, não sofreu de amor Será que amar alguém como eu te amo é pecado? Apaixonado vou, na esperança de te ver do meu lado Quem nessa vida não chorou, não sofreu de amor Será que amar alguém como eu te amo é pecado? Quantas vezes em silêncio Desejei sumir daqui Ir buscar meus sonhos em outro caminho E ao abrir aquela porta Pra sair eu me toquei Que nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava feio o braço Parecia um pesadelo viver longe de você E é por isso que voltei pra nossa casa De saudade toda noite eu chorava Não vou mais deixar Outro amor assim Me machuca Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Música Quando penso em nós dois Eu sinto raiva do que fiz As lembranças vêm molhar o meu sorriso Tudo que eu mais queria estava aberto e eu não vi O inferno é que se vê o paraíso Hoje eu sei tudo o que eu quero e o que eu preciso Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Pro meu olhar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar O meu olhar O meu olhar Passou da conta agora Chega Está escrito em seu olhar O sentimento quando acaba Coração então desaba Não dá vontade de chorar O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu passo Nessa falta de você Vai amanhecer E desta vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais E você já não me quer mais Da sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Outra saída O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Fazer amor não dá prazer Eu quero acordar sozinho Eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra mim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Se você já não me quer mais Acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Ai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Numa rua da cidade grande Em meio a olhares tão distantes Você apareceu Feito um raio que ilumina Uma estrela que caiu no chão Veio em minha direção E eu não soube o que fazer Pra fugir do seu olhar e de você Pintou o clima da paixão Quem sabe essa história vai rolar Você é real, coisa natural Magia ou cura, sedução Você pegou em minha mão E eu não soube o que fazer Pra fugir do seu olhar e de você Os meus sonhos você faz acontecer Já não dá pra imaginar Eu sem você Eu sem você Demorei pra encontrar alguém assim E eu não vou deixar você fugir de mim Só com o olhar Posso tirar sua roupa Deixa eu voar no céu da sua boca Presente de Deus Eu vou ser no meu caminho Eu vou ser no meu caminho Com você Nunca vou me sentir sozinha Só com o olhar Posso tirar sua roupa Deixa eu voar no céu da sua boca Presente de Deus Eu vou ser no meu caminho Com você Nunca vou me sentir sozinha Sim Fata Com você O céu Com você E eu não vou ficar Com você Pra Pitt E eu especialmente Prazer E eu возможно Você Pintou o clima da paixão Quem sabe essa história vai rolar Você é real, coisa natural Magia ou cura, sedução Você pegou em minha mão E eu não soube o que fazer Pra fugir do seu olhar e de você Os meus sonhos você faz acontecer Já não dá pra imaginar eu sem você Sem você Demorei pra encontrar alguém assim E eu não vou deixar você fugir de mim Só com o olhar posso tirar sua roupa Deixa eu voar do céu da sua boca Presente de Deus Ter você no meu caminho Com você nunca vou me sentir sozinho Só com o olhar posso tirar sua roupa Deixa eu voar do céu da sua boca Presente de Deus Ter você no meu caminho Com você nunca vou me sentir sozinho Com você nunca vou me sentir sozinho Só com o olhar posso tirar sua roupa Deixa eu voar do céu da sua boca Deixa eu voar do céu da sua boca Presente de Deus Ver você no meu caminho Com você nunca vou me sentir sozinho 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 Você me disse que não se lembrava mais Que aquele antigo amor Não tinha nada a ver Pode ser até que eu não tenha razão Mas sei que às vezes Ele vem aqui te procurar Se ele vem existe algum motivo Esse amor ainda está vivo Dentro do seu coração Você não esqueceu Você não esqueceu Esse sujeito Que ainda guarda no seu peito Um pedaço de paixão Eu não vou ficar no seu caminho Não vou dividir carinho Ser o outro nessa história Solvidão a três Não faz sentido Se o amor está dividido Ele fica Eu vou embora Não quero tomar conta Do seu coração Mas vejo um brilho diferente Em seu olhar Pode ser até que eu não tenha razão Mas sei que às vezes Ele vem aqui te procurar Se ele vem existe algum motivo Esse amor ainda está vivo Dentro do seu coração Você não esqueceu Esse sujeito Que ainda guarda no seu peito Um pedaço de paixão Eu não vou ficar no seu caminho Não vou dividir carinho Ser o outro nessa história Solvidão a três Não faz sentido Se o amor está dividido Ele fica Eu vou embora Solvidão a três Não faz sentido Se o amor está dividido Ele fica Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Quando a distância machucar teu coração E te pedir mais uma vez pra me esquecer Não fique triste, guarde bem nossa paixão Feche teus olhos, pare com o dia de três Um, dois, três é o que eu preciso pra verdade aparecer Põe amor no teu sorriso, não me faça mais sofrer Somos dois apaixonados, abraçados na ilusão Pela vida separados, namorando a solidão Não imagino a minha vida sem te ver Não me enxergo longe assim do teu olhar Por isso deixe a saudade te dizer Se eu sou mesmo quem você deseja amar Um, dois, três é o que eu preciso Pra verdade aparecer Põe amor no teu sorriso, não me faça mais sofrer Somos dois apaixonados, abraçados na ilusão Pela vida separados, namorando a solidão Não imagino a minha vida sem te ver Não me enxergo longe assim do teu olhar Por isso deixe a saudade te dizer Se eu sou mesmo quem você deseja amar 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 Amor Eu sou mesmo quem você deseja amar Eu sou mesmo quem você deseja amar Canto uma canção de amor O peito mora um desejo Na boca um desejo sempre a te esperar A minha felicidade é pura vontade de te abraçar O amor é uma saudade E a gente vive agora Se ele te nega um beijo Você chora, você chora, você chora Não prendo amor com medo Não tem segredo, é livre Quem tem amor tem tudo Só amando é que se vive O peito mora um desejo O peito mora um desejo Na boca um beijo sempre a te esperar A minha felicidade é pura vontade de te abraçar O amor é uma saudade O amor é uma saudade E a gente vive agora Se ele te nega um beijo Você chora, você chora Não prendo amor com medo Não tem segredo, é livre Quem tem amor tem tudo Só amando é que se vive Só amando é que se vive Só amando é que se vive O amor é uma saudade Sou menino cantador Só quer falar de amor Quero você todo dia Sou poeta sonhador O doce do mel da flor Quero você todo dia Sou a brisa da manhã Na pedra do afuador Quero você todo dia Sou a fé e a esperança O leme do remador Quero você todo dia Eu tô assim Eu tô assim Tô numa onda de felicidade plena Tô mais feliz que o cara que acertou na cena Pra completar só falta Pra completar só falta seu amor em mim Eu tô assim Quero você todo dia Quero você todo dia Quero você todo dia Quero você todo dia Sou a fé e a esperança O leme do remador Quero você todo dia Eu tô assim Tô numa onda de felicidade plena Tô mais feliz que o cara que acertou na cena Pra completar só falta seu amor em mim Eu tô assim Achando graça em tudo Estou amando a vida Descobre dor dos mares Tá, tá perdida Pra completar só falta seu amor em mim Sou menino cantador Só quero falar tambor Quero você todo dia Sou poeta sonhador O doce do mel da flor Quero você todo dia Sou a brisa da manhã A pedra da sua dor Quero você todo dia Sou a fé e a esperança O leme do remador Quero você todo dia Sou menino cantador Só quero falar de amor Quero você todo dia Sou poeta sonhador O doce do mel da flor Quero você todo dia Sou a brisa da manhã Sou manhã A pedra da sua dor Quero você todo dia De repente você chega com esse jeito Diz que meu amor Diz que meu amor é seu Que tem direito De entrar e de sair da minha vida Quando quiser Você sabe que meu coração é seu Nessa história de amor Nessa história de te amar mais do que eu Fiquei perdido Toda vez que você chega do meu lado Minha timidez me deixa tão calado E segura eu me agarro E segura eu me agarro aos pedacinhos Que ainda restam de mim E lá vou eu outra vez Refém do amor que me fez Cair de novo em seus braços E lá vou eu outra vez Refém do amor que me fez Um louco por seus abraços E nessa loucura de te amar Eu morro um pouco a cada dia Falta amor, carinho, abraço, beijo Falta sua companhia Entre o bem e o mal Tô dividido Sem saber o que fazer Pois no fim a história é sempre a mesma Eu grudado em você Toda vez que você chega do meu lado Minha timidez me deixa tão calado E segura eu me agarro aos pedacinhos Que ainda restam de mim E lá vou eu outra vez Refém do amor que me fez Cair de novo em seus braços E lá vou eu outra vez Refém do amor que me fez Um louco por seus abraços E nessa loucura de te amar Eu morro um pouco a cada dia Falta amor, carinho, abraço, beijo Falta sua companhia Entre o bem e o mal Tô dividido Sem saber o que fazer Pois no fim a história é sempre a mesma Eu grudado em você Toda vez que você chega do meu lado Tchau, 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 tchau Aqui não falta sol, aqui não falta chuva A terra faz brotar qualquer semente Se a mão de Deus protege e molha o nosso chão Por que será que tá faltando? Se a natureza nunca reclamou da gente Do corte e do machado a foice O fogo ardente Se nessa terra tudo o que se planta Tá Que que há, meu país Que que há Se nessa terra tudo o que se planta Tá Que que há, meu país Que que há Tem alguém levando lucro Tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência Tá sobrando paciência Tá faltando alguém gritar Feito um trem desgovernado Quem trabalha tá ferrado Nas mãos de quem só engana Feito um mal que não tem cura Estão levando à loucura O país que a gente ama Se nessa terra tudo o que se planta Nunca reclamou da gente Do corte e do machado a foice O fogo ardente Se nessa terra tudo o que se planta Tá Que que há, meu país Que que há Se nessa terra tudo o que se planta Tá Que que há Que que há Que que há Tem alguém levando lucro Tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Está faltando consciência Tá sobrando paciência Tá faltando alguém gritar Feito um trem desgovernado Quem trabalha tá ferrado Nas mãos de quem só engana Feito um trem desgovernado Feito um mal que não tem cura Estão levando à loucura O país que a gente ama Feito um mal que não tem cura Estão levando à loucura O Brasil que a gente ama O Brasil que a gente ama Feito o vento na fumaça em caracol Só ficou a marca, o cheiro no lençol Logo você que foi minha flor de lis Ou de placa que eu fiz Hoje não quer mais saber de mim Na cabeça sua imagem continua Tô ligada em tudo que vem de você Basta um sorriso, um gesto, um olhar Basta a luz de um luar e um cheiro de você E assim no torre de saudade abrindo a sua ausência Coração espalha, a cabeça não pensa Fica tudo escuro sem você por perto Um misto de saudade e medo vira companhia Dia vira noite, noite vira dia Eu não sou mesmo sem você por perto Na cabeça sua imagem continua Tô ligada em tudo que vem de você Basta um sorriso, um gesto, um olhar Basta a luz de um luar e um cheiro de você E assim no torre de saudade abrindo a sua ausência Coração espalha, a cabeça não pensa Fica tudo escuro sem você por perto Um misto de saudade e medo Um misto de saudade e medo vira companhia Dia vira noite, noite vira dia E eu não sou mesmo sem você por perto E assim no torre de saudade abrindo a sua ausência Coração espalha, o coração espalha, a cabeça não pensa Fica tudo escuro sem você por perto Um misto de saudade e medo vira companhia Dia vira noite, noite vira dia E eu não sou mesmo sem você por perto Vento, vento na fumaça em caracol Eu dissociei de ti Su aquela sella Esta volta, escoltami Senza interromperei É tanto tempo que Volevo dírtelo E ver, ensinarte É estar inútil Tudo sem alegria E sem uma laca Niente da aggiungere E da dividere E da dividere Nela tua trabola Que sonca do tanque Nesta volta, escoltami 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 Na 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 Eu não te casco mais Que me riquecerá De uma sensação de mal Na 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 Eu não te casco mais Que me riquecerá De uma sensação de mal Na 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 Tô chutando o pau da barraca Pra entrar nesse amor Nesse doce encanto Que me enfeitiçou Estou pronto pra saciar Todos os teus desejos Eu não tenho grana nem luxo Pra lhe oferecer Mas tenho amor sobrando Para dar a você O meu maior presente É ganhar o teu beijo Estou pronto pra lhe amar E te fazer sorrir Em cheiro de alegria Te minar ao dormir O maior amor Desse mundo Eu guardei pra ti Não terá lágrimas Não sentir com ninguém Só você Só você É a cura Remédio pra minha Paixão Que loucura É muita emoção No meu peito O 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 meu peito Estou pronto Estou pronto Estou pronto pra lhe amar E te fazer sorrir Encher de alegria Te minar ao dormir O maior amor Desse mundo Eu guardei pra ti Não terá lágrimas No verde do teu olhar Somente a saudade Quando eu viajar Mas quando voltar Vou matar Teus desejos O amor Nos laçou Amarrou Com o laço Da paixão Tá domado No meu coração Estou apaixonado Enfeitiçado Pois igual Não sentir Com ninguém Só você Só você É a cura Remédio Pra minha Paixão Que loucura É muita emoção No meu peito No meu peito Agradeço Sempre a Deus Por mandar Você pra minha Vida Alegrar O amor Nos laçou Amarrou Com o laço Da paixão Tá domado No meu coração Estou apaixonado Embriagado Pois igual Não sentir Com ninguém Só você Só você É a cura Remédio Pra minha Paixão Que loucura É muita emoção No meu peito Agradeço Sempre a Deus Por mandar Você pra minha Vida Alegrar Agradeço A Deus Por você Me amar Ela me disse que era eu E ela queria E toda vez que me beijava Enlouquecia Ela também gosta de mim E procura Em seus abraços encontrei Tanta ternura Caro coroa Meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos Vamos decidir É pra você Ou para ti E pra ninguém mais Caro coroa Meu amigo Vamos jogar Ela é mais do que loucura Vou ficar Vou ficar louco Não sei viver Sem ser com ela Nem eu tampouco Caro coroa Meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada É tudo ou nada Precisamos Decidir Decidir É pra você Ou para ti E pra ninguém mais Ou para ninguém mais ō Caro coroa Caro coroa Carão coroa Caro coroa Caro coroa Caro caro eu amigo Caro coroa caro 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 coroa Para mim e pra ninguém mais Dar o coroa, meu amigo, vamos jogar Outra vez Meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com essa saudade bandida Falta amor Falta você, minha vida Vem viajar no meu corpo Traga os sonhos meus Traz de volta meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido de desejos Estou apaixonado Aborrecido Coração aguado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mal com o mundo Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito Preciso 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 de você Preciso de você Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Música 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 Obrigado.